Todo mundo já conhece o Red Brandão, ficou famoso fazendo sorteios dele, com muito carro bonito, tinha aquela BMW roxa aqui, ainda tem ela né, mas mudou de cor, tem um monte de carro legal, tem Audi S3, tem Porsche, tem Mercedes que ele sorteia e volta e faz um monte de sorteio, ele, Rod Blue, Fabinho Ninja, todo mundo ali junto, e ele já tá com um milhão de seguidores no Instagram. E também muita gente já conhece o Léo Aventador, que teve aquela Porsche GT3 RS, se não me engano, verde, que bombou porque ele causou com a galera, mostrando ronco no bagulho. Logo depois, teve a polêmica onde ele entrou junto com o Nicolinha Garage, numa treta com o Tebão, e aí acabou que ele ficou famoso e comprou uma Aventador e ficou mais famoso ainda, e assim foi. Hoje ele já está com o Nissan GTR, verde, limão, diga-se de passagem, e tá bonito, tá bonito, o GTR tá bonito, e a gente vai debater agora qual carro vai ganhar, quem vai ganhar. Pra quem não tá sabendo, eles vão tirar um racha, que rachinha saudável lá na Full Power, dia 28, 29, na Bast, eles vão tirar um racha pra ver quem é melhor, eles já correram uma vez, só que não, era Lamborghini contra a M4 do Brandão, de 850 cavalos. E acabou que, rolando, o Brandão ganhou, saindo parado, a Lamborghini ganhou até pela tração. Agora vai ser um racha diferente, vocês vão acompanhar nesse vídeo, então, se inscreve no canal, tamo junto, bora pro vídeo. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, agora sim, a gente começando direitinho, a gente vai falar hoje desse racha que tá todo mundo falando, do Brandão contra o Leo Aventador. E antes de mais nada, já assiste como foi o primeiro racha deles. E antes de mais nada, Awatcha umazinha. E antes de mais nada, a gente vai ter para a vida nossos. E antes de mais nada. Pois é, como vocês viram ficou um pouco difícil pro Brandão Ele ganhou a Rolando, mas parado tomou um pau Dessa vez vai ser parado pelo que eu tô entendendo Pelo que eles falaram E eu tô acompanhando um pouquinho pra ver como vai ser essa questão dos carros O Leo Aventador já não tem mais Aventador Agora é Leo Avent só, no Instagram dele Avent Underline E ele tá com o Nissan GTR Que era laranja, agora tá verde-limão e tudo mais Verde-limão não, um verde bem bonito A gente vai comparar com o carro do Brandão Pelo que tudo indica O Brandão não vai correr mais com a M4 A M4 de 850 cavalos Vai deixar ela parada e vai correr com a Porsche 911 Turbo dele Que não é uma qualquer Porsche É uma Porsche, mano, muito forte E a gente vai comparar os dois carros pra ver quem tem mais chance de ganhar nos 800 metros Lá na Bast Então comenta lá embaixo se você tem alguma informação que a gente não tenha Comenta lá embaixo também Quem você acha que vai ganhar? Leo Aventador ou Red Brandão? Vamos começar, rapaziada Sem falar muito da questão de performance Vamos falar da estética, tá? Qual carro você gostaria de ter na garagem? Nissan GTR ou a Porsche 911 Turbo? Qual que você gostaria? Nissan GTR Sério? É Por quê? Porque eu colocaria atrás um desenho do Morro Esponja Ah, que a galera coloca? Fica muito louco E você andou em um, lembra? O Nissan GTR do Davi Almonacid É uma coisa que eu prefiro esquecer Editor, lembra a galera então É rapidão É rapidão? Bora Bora Sustou, mano Bora Sustou, mano Caralho, velho Desnecessário Caralho Caralho, caralho, caralho Porra, vai devagar Porra, que carro Tá com 700 rodas agora Você condicionou a outra vez, tava 590 Sono E agora tá com o pneu bom Eu juro por Deus que eu tentei respirar e não consegui Não dá tempo, velho Ô, viado Eu tô gravando sem boré Muito bom Caralho Eu acho que a galera nunca me viu sem boré E eu continuo linda, né? Não Eu vou por, né? Cara, eu vou te falar Esse é um debate muito da hora Se falar qual é melhor 911 ou o Nissan GTR O Porsche é um carro melhor Mas o Nissan GTR Como eu gosto de carro de JTDM Meu sonho é o Skyline R34 A gente tá falando de um GTR R35 E eu acho que eu iria com o Skyline, cara Ou Skyline, não, o GTR Daria pra montar um body kit, tá ligado? Uns rodões, igual o Davi Almonacid fez Colocar uns neon E zerou a vida ali Nossa senhora, velho Você é louco A Porsche, ela não tem muita coisa pra fazer No máximo botando a foto Cara, no Brasil a galera no máximo pinta a roda e troca a roda Não tem muita coisa pra fazer Tem 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 coisa pra fazer Que a galera no Brasil não faz Mas tem bastante coisa pra fazer É um carro legal de se mexer Mas, né A gente tá no Brasil É um pouquinho mais difícil Eu queria só fazer um agradecimento aqui, rapaziada Cortar rapidinho Essa maravilhosa Peraí, tetraplástica é foda, né? Essa maravilhosa empresa aqui Fruta Pocket Eles estão parceiros do canal aqui E eles estão dando esse São snacks crocantes É tipo a fruta mesmo Tipo isso aqui é de manga E é só a fruta É bem saudável E como eu sou tetraplástico Eu não faço aeróbico, né? Eu não vou correr na esteira Vai perder gordura Então isso aqui tá me ajudando bastante Principalmente nos eventos Ou quando tem que trabalhar e tal Na rua Eu não preciso ficar levando nada pra comer Eu levo isso aqui Pra mim já é o suficiente Até chegar a hora da refeição em si mesmo Uma janta e tal Mas vamos voltar aqui Vamos partir pra parte Dos specs do carro Certo? Mas vamos passar primeiro Pra parte deles originais, tá? Quantos cavalos você acha que tem Na Porsche do Brandão? Ah, mano Deve ter uns 600 600 700 cavalos 580 original Eu só não entendi Que aí eu peguei no Instagram dele Eu não entendi se é de roda ou de motor 580 deve ser de roda Mas é um carro já forte, hein, mano? Ah, original Esse carro já Vengador Chuta o 0 a 100 Chuta você, vai Ah, essa piadinha de novo Vai tomar no cu, tá? 2.8 Quanto? 2 segundos e 8 milésimos Ah, tá É um carrinho meio forte, né? Tá bom E agora a velocidade final Dica Consegue ser melhor do que um Civic SE? Ah, duvido Você é raro, hein, pai? Ah, sei lá Uns 220 320 km por hora Ah, errei por 100 km por hora Não é nada 2.0 2.0, 0 não é nada Então tá bom Agora vamos partir pro Nissan GTR Nissan GTR tem 608 cavalos Rapaziada, é muito forte Só que tem um probleminha A gente vai falar mais pra frente Que ele é mais pesado Também é tração nas 4 Faz em 2.7 segundos Então Ali não dá pra falar Que é um carro mais rápido Porque se um pegar um pouquinho Mais de tração Isso aí já Já Disney Como é que fala? Disney Feliza Disney Desnivela Disney A corrida toda E também chega a 320 km por hora Então se você for jogar Na parte base dos stats A gente vai dar uma olhada O spec Como você prefere A gente vai dar uma olhada Nas questões mais detalhadas Pra poder ver qual que vai ganhar ou não Qual provavelmente vai ganhar ou não Mas Tá igual, né? O mesmo 0 a 100 A mesma velocidade final Tecnicamente É uma briga do caralho Os caras são bons, velho Os caras tão fazendo uma corrida E todo mundo só vem ver Ó rapaziada Só voltando a propaganda Da Fruta Profit aqui Se vocês verem como é crocante É muito bom, velho Vários sagraderes Solo Snacks Tá aparecendo aí pra vocês Vou deixar na descrição Agora tem uma questão Que pode fazer total diferença A gente tá falando do peso Dos carros E a questão aerodinâmica Eu tenho as informações aerodinâmicas Mas acho que seria Muito técnico pra gente A gente aqui gosta de algo Mais dinâmico Não tão chato Desculpa eu ficar caindo assim Rapaziada Que eu sou tetraplástico Eu tenho que fazer força Pra voltar O Nissan GTR tem 1729 kg É muita coisa, velho É dois up, viado É dois up Quanto a Porsche Tem 1640 A gente tá falando aí De praticamente 90 kg arredondando 90 kg Apesar de serem carros fortes Pode fazer a diferença Entre ganhar ou não Mas tem um detalhe Pra você que tá assistindo O GTR não tem aerodinâmica Tão boa Quanto a Porsche tem Na questão de estabilidade Pra fazer curva Na questão da pressão aerodinâmica De como fazer o vento Não forçar tanto o carro Não prender tanto o carro Não amarrar tanto o carro Então eu acho que Nesse quesito aí O Porsche já tá Com grandes vantagens Agora vamos pra uma outra questão Que é super importante A gente já sabe aqui Potência é próximo 0 a 100 é próximo Aerodinâmica e peso O Porsche leva Agora na questão do câmbio Câmbio você acha que faz diferença? Você quer saber? Porque a galera não entende de carro Quem entende de carro é você A galera já sabe Sim, porque a Porsche Como a gente viu na velha A Porsche é campeo de japonês É pequenininho Então é curto Já o do Nissan GTR É maior Então Agora me tira uma dúvida A piada foi muito ruim Ah, eu sei Muito ruim Não foi pouco não Foi muito ruim Você já pegou na alavanca do GTR? Pra saber? Tá falando da Porsche? Não Nunca peguei Já sei né safadinho Eu queria Então no GTR eu pegaria sim Mas não Não tive essa sorte ainda Mas eu acredito que o campeo do GTR É melhor do que o da Porsche Me dá um motivo pra você achar isso Travou 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 Agora a gente vai falar sobre a questão do câmbio E são dados oficiais aqui Que a gente puxou na ficha técnica O câmbio do Nissan GTR É um câmbio de 6 marchas automatizado Certo? Ok Agora o câmbio da Porsche É o melhor câmbio do mundo Que é um câmbio PDK de 8 marchas Então a troca é muito mais rápida E ele é um carro de 8 marchas Então provavelmente Ele vai chegar aos 320 km Muito mais fácil Ele não vai ficar esticando Não vai ter que voltar tanto a RPM Ele vai conseguir alongar E chegar na velocidade Que o brandão quiser chegar Só que eles não vão chegar a 320 km Eles passam a 250 km 280 km por hora Mas mesmo assim é bem legal Já tem aí mais um voto para a Porsche Claro rapaziada Vou deixar bem claro aqui Principalmente para os pilotos de teclados aí Tem muita diferença na questão do piloto De domar o carro De saber a hora de passar a marcha certa Ou se vai deixar tudo no automático Se vai mexer no pneu ou não vai Se vai esvaziar pneu ou não vai Se vai tirar step Se vai colocar pouca gasolina Para ficar mais leve Tem muita variável Tem o tempo de reação também Tem muita coisa Mas a gente está avaliando aqui Carro contra carro E para finalizar rapaziada Essa questão aí Dos carros A gente está deixando alguns vídeos Rolando aí para vocês E no final a gente vai fazer uma compilação E agora a gente vai falar Da questão da preparação O Nissan GTR Quando eu tive a ideia De gravar esse vídeo Não deu tempo do Léo me responder Então eu não sei O que ele tem de preparação No GTR Eu sei que o GTR é muito fácil Se você mexer Vai aí para os seus 700 e poucos cavalos Easy, easy, easy E ele deve ter mexido alguma coisa Porque o Léo Ele sabe muito bem Que ele não pode tomar benga Que essa questão do ego Apesar deles serem amigos Não ser uma treta Ser só uma zoeira entre eles Ele vai querer ganhar Então ele não vai puro Ninguém está puro nunca Agora a gente sabe Que a Porsche do Brandão Está com 750 cavalos Rapaziada Então você pode jogar aí Que o 0 a 100 Vai cair para 2.3 2.4 A gente pode jogar Que ele vai chegar Nos 320 km Muito mais rápido Que de final Ele vai conseguir ganhar Alguns km a mais Do que ele já tinha passado antes Se o câmbio deixar Porque da última vez O câmbio não deixou ele passar Acho que quando ele já estava Segunda ou terceira Ele estava bloqueando O carro em emergência Depois acabou aliviando Enfim Agora está tudo preparado Quero muito De verdade Que você agora Vá lá embaixo E comente Quem você acha que ganha Léo Aventador Ou Red Brandão E agora vocês vão ficar Com algumas imagens deles Alguns acelheiros deles Para você poder comentar lá E ter sua própria opinião De quem vai ganhar Como eu disse Se tem mais alguma informação Vai lá embaixo Comenta Tamo junto E não esquece Todo dia tem vídeo novo Se inscreve no canal E até amanhã E aqui está Tchau Se inscreve no canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.